Você sabia que rugas, celulites, cabelos fracos e flacidez podem ser causados pela queda na produção de colágeno? O nosso corpo diminui a produção de colágeno depois dos 25 anos e diminui ainda mais depois dos 30. Com isso, começamos a sentir o peso do tempo em nossa pele, unhas e cabelo. Ruguinhas aparecem, celulites se destacam, os cabelos não são mais os mesmos e até aquela flacidez indesejada começa a incomodar. Para conter esse processo, precisamos fazer nossa manutenção com produtos que contenham ativos que retardem esses efeitos do envelhecimento. Esse é o meu trabalho. Eu sou o Smile, mais conhecido como o anti-idade 13 em 1. Sou único e não me confunda com o simples colágeno. Eu sou uma fórmula poderosa. Eu sou feito com peptídeos de colágeno verisol, silício orgânico, ácido hialurônico e um mix de vitaminas muito completo, que inclui a biotina, o ácido pantotênico e muito mais. O verisol é uma forma especial de colágeno, específica para atuar na pele. Possui resultados cientificamente comprovados para redução de pés de galinhas e da flacidez da pele. Já o silício orgânico é um componente da pele, das unhas e cabelos, responsável pela produção natural do colágeno em nosso corpo. Seus resultados foram comprovados por pesquisas da USP. O ácido hialurônico proporciona a hidratação e o preenchimento da pele, atuando em rugas, linhas de expressão e olheiras. Ele também melhora o aspecto cansado da pele. Funday, que demais! Acesse a minha página e descubra tudo o que eu posso fazer por você. Funday, cuidando com o carinho de você.